O modelo que a gente vai conhecer nesse vídeo é o chamado acúmulo dos efeitos locais. Ele foi proposto para resolver algumas das limitações do PDP que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá. Quando a gente tem atributos correlacionados, o gráfico de dependência parcial pode trazer valores incorretos. Então alguns exemplos de atributos que são correlacionados. A área útil de um imóvel e o número de quartos. Então a gente sabe que para ser possível ter um imóvel com mais quartos, eu preciso de mais área útil. Então se eu tenho um apartamento com 40 metros quadrados e um quarto e eu quero passar para um apartamento de 3 quartos, com certeza ele não vai caber em 40 metros quadrados. Então conforme eu vou aumentando o número de quartos, eu também vou aumentando a tendência, aumentando a área útil do imóvel. Mesma coisa de temperatura e umidade, que eles também têm certa correlação. Como a gente mencionou um pouco nos gráficos de PDP, quando a gente fez a análise, a gente notou, olha, a umidade tem esse porém aqui. Dependendo da temperatura ele tem um efeito diferente. Então ele depende da temperatura para a gente ter uma explicação. Então vamos lá. Uma solução para esse problema é fazer o seguinte, olha, para certo atributo, certa variável de interesse, eu vou calcular a média dos valores das predições, ou do que eu estou interessado, apenas dos pontos cujo valor original do atributo seja próximo dele. Então eu vou pegar, vou mensurar apenas a vizinhança em torno do meu valor, tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui a gente tem, né, deixa eu tirar a canetinha. Então, nesse gráfico aqui, assim que a canetinha responder, a gente tem aqui a distribuição condicional da probabilidade de observar um valor x2 dado que x1 é igual a 0,75. Então eu estou interessado nesse valor aqui, 0,75, tá? E com isso eu estou limitando o efeito da correlação que eu estou observando, porque eu só estou olhando para a vizinhança local. Então, mas veja que assim, mesmo assim, mesmo usando apenas valores próximos, né, Então aqui tem os exemplos, né, então eu vejo o efeito do atributo levando em conta apenas imóveis com área útil próximo do valor de interesse. Apenas valores de umidade mensurados com a temperatura em torno de um valor, né. Ainda assim, o efeito da correlação continua misturado, mas causa um pouco menos impacto na nossa medição, né. Então, é uma solução, ok, mas tem uma forma melhor de fazer isso, né. Então, com isso foi introduzido o acúmulo dos efeitos locais, né, que ele faz a média. Quando eu falo a média, eu estou falando, na verdade, daquela integral, né, dos valores de predição, dado a distribuição dos valores marginalizados, que é depois aproximado através de uma somatória, né, uma média que vai ser ponderada pela distribuição dos dados, né. E a ponderação é feita através da própria base de trem. Então, quando eu estou falando média, eu estou me referindo daquela integral que a gente aproxima como uma média, né, depois, porque a gente não tem como saber a função real do modelo, afinal é o modelo caixa preta que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, olha. Olha, para uma casa com 30 metros quadrados, eu não vou calcular a média da casa com 28, 29, 30, 31, 32, ou seja, da vizinhança local. Eu vou, na verdade, calcular a diferença de predição, caso ela tivesse 29 metros quadrados ou 31 metros quadrados. Então, eu defino uma faixa de valores de vizinhança que eu quero observar e eu calculo a diferença, tá. Isso é chamado de acúmulo de efeitos locais, ou accumulated local effects plot, ou EIO. Então, veja que quando a gente faz esse cálculo dessa diferença, né, dos valores da predição, a gente também está alterando como que a gente interpreta os valores, né, então, como que a gente faz a interpretação do modelo. Então, relembrando, né, quando a gente falou do partial dependency plot, dos gráficos de dependência parcial, o que que ele falava ali? Ele falava o seguinte, olha, deixa eu te mostrar o que que o modelo prediz, qual é a predição média do modelo, quando cada instância tem o valor V para aquele atributo, né, então, vamos pensar em metragem quadrada. Então, qual que é a predição média, a predição esperada para esse modelo, quando eu fixo o meu valor de metragem quadrada em 30 metros quadrados, né, e eu vario todo o resto, né, para calcular a média. Então, é basicamente isso que ele te fala, é o valor esperado da predição, esse é o PDP. né, veja que aqui, ele ignora completamente se o valor V faz sentido, né, para todos os dados, né, então, ele ignora o efeito da correlação, né, olhando para esse gráfico aqui, ele ignora o fato, por exemplo, que para X1, entre esses valores aqui, só posso avaliar Y, ou X2, desculpa, para esses valores aqui. Então, não faz sentido eu colocar, por exemplo, eu fazer uma avaliação de X1 igual a, sei lá, digamos que aqui é 10, né, X1 igual a 10 e X2 igual a zero, porque não existe esse estado, porque eles não, eles, a correlação bloqueia a existência dos estados, porque não faz sentido no mundo real. O PDP ignora esse fato e calcula mesmo assim. O uso de vizinhança local, né, que foi o que eu expliquei antes desse gráfico atual, eles são chamados de M plots, né, ele fala o seguinte, olha, eu vou te falar qual que é o valor esperado da predição quando eu torno aquele valor dessa variável de interesse em V, um valor qualquer, então, metros quadrados igual a 30, né, mas eu só observo a vizinhança, né, então, isso faz com que ele só pegue as instâncias, né, que estejam próximas e, portanto, deve ter valores de Y, de X2, né, mais realístico para esse valor de X1, né, então, dificilmente vai acontecer, a não ser que você pegue uma vizinhança muito grande, né, então, ó, peguei a vizinhança disso tudo aqui. Aí ele vai ter uma combinação de X1, X2 que não faz sentido, né, mas se eu pegue uma vizinhança pequena, dificilmente ele vai pegar valores que não são, pelo menos, próximos da realidade. E aí vem esse Eio Plots, né, que ele fala o seguinte, ele muda um pouquinho essa interpretação, ele fala, olha, quanto que a predição do modelo vai alterar quando eu considero apenas uma pequena faixa de valores em torno desse valor de interesse, né, então, qual é a variação, estou falando de variação de predição nessa faixa aqui, tá, então, ele muda um pouquinho para tentar tirar um pouco desse viés, tá, do viés do nosso, da nossa correlação entre variáveis. Então, é basicamente isso que está nesse slide aqui, né, então, PDP, só para revisar o PDP, prediz quanto que, quanto que para aquele valor vai ser a predição esperada, a predição média, né, para diferentes valores dos outros atributos, mesmo que não sejam reais, não sejam realísticos. O Emi Plots, ele fala, olha, é a mesma coisa que o PDP, só que eu só vou observar a vizinhança desse valor X. Então, quais valores dos outros atributos para a vizinhança desse valor de X? Então, é um pouquinho mais realístico, né, então, ele tenta amenizar um pouco esse efeito da correlação. O porém é que o efeito observado, o que vai aparecer lá no gráfico para a gente, pode ser tanto do atributo como do atributo correlato. Então, ele pode distribuir a importância, pode concentrar a importância, pode capturar a importância de outro atributo para ele. Então, ele tem ainda uma mistura, né, de atribuição de valores. E o Eyal, né, por fazer essa diferença de predição, né, em torno dessa janela, ele tira um pouco mais o efeito da correlação. Então, vamos lembrar aqui, né, como é que era o PDP. O PDP era essa integral aqui, né, que fala o seguinte, olha, eu quero calcular a soma das predições ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada um desses valores de Xc. E isso a gente aproximava usando a média, né, tudo da avaliação de f chapéu de Xs usando cada Xc da nossa base de dados. Tá? Então, era isso. O Mplot, ele adiciona um detalhezinho, né, para essa integral. Então, ele coloca uma condição aqui. Ele fala o seguinte, olha, eu quero calcular a probabilidade de Xc dado que o meu Xs, meu atributo Xs, é igual a esse Xs que eu estou passando para a função. Ou seja, ele limita, né, os valores possíveis de Xc. Por quê? Porque se eu tiver certas variáveis correlacionadas, ele vai falar o seguinte, olha, a probabilidade de eu ter 4 quartos em um apartamento de 40 metros quadrados é zero, ou muito próximo de zero. Então, esse efeito vai ser desconsiderado, né, porque eu estou condicionando que a probabilidade é assumindo que eu tenho os 40 metros quadrados. Por outro lado, vai, 3 quartos, 4 quartos vão ter um valor de probabilidade não nulo e aí vai ser... Desculpa, né, eu estou falando de 40 metros quadrados. Então, 1 quarto, 2 quartos talvez tenham valores não nulos de probabilidade, um mais baixo que o outro, mas vai constar ali, né, do nosso cálculo. Pronto. E aí, finalmente, a gente complica ainda mais com o EIO, né? Então, veja só o que a gente faz com esse gráfico. Então, aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho duas integrais agora, né? Se uma não era suficiente, agora a gente tem duas para cuidar. Então, a primeira integral é para os valores ZS, a segunda para os valores XC, né, XC são as variáveis marginalizadas, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, integral, vamos olhar essa integral de dentro primeiro. Integral dos nossos valores de XC, que a gente vai estimar usando a base de dados, né, da derivada parcial do meu modelo de predição. Então, veja aqui, ó, é a derivada parcial do meu modelo de predição avaliada em função de XS, aqui está ZS, mas em função de XS, né, em função Xs, que é a nossa variável de interesse. Então, eu faço a derivada, porque a derivada parcial, o que que é? É aquela diferença, né? Qual a diferença entre um ponto e outro que estão muito próximos, muito pertinhos ali, né? Quase colados. Então, é isso que significa a derivada. Então, eu tenho que a derivada parcial do meu modelo de predição em função da minha variável de interesse Avaliado no ponto ZS e XC, né, que é deixado como incógnito, está aqui como a ser preenchido durante a integral, multiplicado pela probabilidade de XC dado que XS é igual a ZS. Então, veja, pega esse pedaço aqui do mplot que eu condiciono a minha probabilidade para aquele valor, né, e eu aplico a derivada, eu calculo a derivada parcial nesse ponto ZS para todos os XCs, né, e como está condicionado, então, vai ser, na verdade, para todos os XCs da vizinhança de ZS, aqueles que estão próximos a ZS. E eu vou fazer isso para todos os meus ZS, né, que são valores vizinhos a XS. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos ver aqui como é que fica, então, a nossa aproximação. Então, se a gente tem lá duas integrais, a gente vai ter duas somatórias. Então, a somatória de dentro, que é aquela integral interna, né, ela fala o seguinte, olha, eu vou calcular a diferença na predição do meu ponto ZKJ. Vamos ver quem é K e quem é J. J é a nossa variável de interesse, né? J é, por exemplo, metragem ao quadrado. Então, ZKJ e todo o restante de uma instância I, tá? A instância I que faz parte da vizinhança de XJ, que é o que eu estou interessado, tá? Então, eu tenho uma instância X, eu tenho a vizinhança dessa instância X, levando em conta que a vizinhança é avaliada no ponto XJ, ou seja, todos os apartamentos que são próximos de 30 metros ao quadrado. Então, para cada ponto da minha base de treino, que é próximo de 30 metros quadrados, eu vou fazer a predição de ZKJ e todo o resto dessa instância, menos ZKJ, é um valor que eu estou pegando, né? Menos a predição de ZK-1J, X e todo o restante dos valores, né? Para essa instância. E eu vou dividir essa somatória por NJ de K, que ele vai falar quantos termos essa soma tem. NJ de K é quantos termos essa soma tem. E quem é K? Quem é K e quem é ZK? O K vai ser um índice, né? Que vai variar de 1 até um KJ de X, ou seja, quantos pontos em torno de X eu vou pegar e o ZK vai ser um desses pontos nessa faixa. Então, digamos que para 30 metros quadrados eu peguei uma faixa de 25 a 35. Então, Z1 vai ser 25, Z2 vai ser 26, Z3 vai ser 27 e o ZKJ de X vai ser 35, né? Então, são cada um dos valores que eu vou fazer esse efeito acumulado. Então, esse é o acumulado. Então, veja, é o acumulado dos efeitos locais, né? A integral interna são os efeitos locais. O efeito local é quanto que eu tenho de variação na minha predição quando eu altero o valor um pouquinho, né? O valor da variável interesse cura um pouquinho. Então, eu acumulei os efeitos locais na predição para aquela variável, né? Só que tem um probleminha ainda nessa fórmula que é o seguinte, dependendo de qual que eu estou, qual ponto que eu estou avaliando, se é XJ igual a 30 metros quadrados, XJ igual a 100 metros quadrados, XJ igual a 200 metros quadrados, ele vai estar relacionando essa diferença de predição vou voltar aqui essa diferença de predição com um patamar diferente, um ponto diferente. Então, aqui eu estou vendo em relação a 30 metros quadrados, depois eu calculo em relação a 100 metros quadrados. Então, o ponto de referência não é coincidente para todos os pontos que eu estou avaliando. Mas eu preciso que seja, porque quando eu for explicar, eu tenho que saber qual que é o ponto de referência para eu dar a explicação. E para isso eu faço, eu centralizo esses pontos calculados na média das predições. No ponto médio dos valores de Yale para todos os X, para todos os valores de XJ que eu tenho na minha base. Isso faz com que eu centralize em torno da média da predição. E agora a nossa predição fica fácil da gente entender porque a gente tem um ponto de referência. Então, a gente vai interpretar um valor de Yale como quanto que essa predição aumenta ou reduz em relação à média das predições quando a gente tem um certo valor na variável de interesse. Então, para o F Yale de 30 metros quadrados digamos que deu 100 ele fala olha, para 30 metros quadrados o efeito local é que ele sobe em 100 reais em relação ao preço médio do imóvel. Então, é isso que ele está falando agora. Ele não está falando mais qual que vai ser o valor médio de predição. Vai ser o valor o quanto que acrescenta ou diminui em relação à média das predições. E aqui tem um exemplo um exemplo fabricado artificial para mostrar o quanto o que que ele corrige em relação ao PDP. Então, imagina que a gente tem essa base de dados aqui que o X1 e X2 são correlacionados então esses pontinhos pretos aqui representam pontos reais observados na base de treino e esse mapa de calor representa o modelo de predição. Então, esse modelo de predição ele fala o seguinte olha, conforme X1 cresce e conforme X2 cresce eu vou aumentar o valor da minha predição. Então, se eu aumento X1 eu aumento o valor da predição se eu aumento X2 eu aumento do valor da predição e ele capturou bem essa correlação entre os dois atributos. Mas o modelo para essa região específica aqui ele prediz 2 para todo mundo. E claro, é um exemplo exagerado o modelo não teria porque extrapolar desse jeito mas não é difícil que o modelo R nessas regiões que não existem pontos observados porque veja se eu não observei nenhum ponto nessa região e nessa região aqui o que que eu posso predizer o que que eu posso falar sobre essa região não posso falar nada então o modelo pode muito bem dar um chute aleatório que ele não tem informação nenhuma para falar que é dois é um meio né então é uma região que o modelo pode fazer qualquer coisa idealmente ele vai fazer uma função suave né de tal forma que isso aqui não aconteceria mas pode ser que não aconteça pode ser que ele cria uma anomalia né então o que que vai acontecer quando a gente aplicar o PDP e quando a gente aplicar o Whale quando a gente aplica o PDP nos pontos em torno daquela região então olha x1 passando de 0 75 x2 até 0 25 ele faz esse zig zag aqui né porque ele não consegue estimar direito já que ele está pegando dados irrealísticos ele não capturou o efeito correto daquele atributo o Whale já não tem esse problema o Whale já mostra direitinho que olha quando eu aumento x1 ele vai aumentar o valor da predição né ou do efeito local quando eu aumento x2 eu vou ter um aumento do efeito local então ele consegue capturar os efeitos mesmo com variáveis correlacionadas e aqui a gente tem um outro modelo que foi treinado para aquela base de bicicleta né de aluguel de bicicletas agora explicado através do gráfico EIL então basicamente o que ele fala aqui vamos ver para a temperatura para a temperatura ele fala o seguinte olha conforme a temperatura vai aumentando né o efeito local das variáveis também vai aumentando o que significa que em certo momento quando eu aumento a temperatura quando eu tenho um aumento de temperatura eu observo um aumento no aluguel de bicicletas tá mas depois de certo ponto precisamente aqui em 25 graus né ele fala o seguinte olha com 25 graus o efeito passa a ser negativo conforme aumenta a temperatura eu tenho uma redução no aluguel de bicicletas então veja que aqui por exemplo aqui eu observo que ele está tendo uma queda no efeito mas somente quando o efeito é negativo que eu posso falar que tem uma queda em relação a predição média umidade a gente percebe que a partir de 60% de umidade o efeito é queda é simplesmente cai o número de bicicletas sendo alugadas e a velocidade do vento quase não tem efeito nenhum usando esse mesmo modelo de predição a gente também tem aqui o gráfico aqui à esquerda do PDP a gente não pode comparar diretamente porque os valores e a interpretação são diferentes mas dá pra ver que o formato é parecido acho que a diferença mais gritante está em relação à temperatura que ali no finalzinho ele começa a ficar constante ao invés de continuar caindo no whale ele cai continua caindo depois disso e pra umidade relativa do ar a queda no efeito é muito mais acentuada do que a queda na predição da umidade mas isso também não quer dizer muito porque a gente está falando de valores distintos aqui então por exemplo embora embora eu tenha uma queda na quantidade da predição média quando eu tenho aumento na umidade isso se reflete por exemplo aqui olha a gente tem que nesse ponto aqui por exemplo a gente tem uma queda de 500 bicicletas né e aqui então a gente deveria observar por exemplo daqui pra cá que cairia aqui pra 4000 né então a gente tem que fazer essa relação entre um e outro pra poder ver se estão iguais ou não não estão exatamente iguais o o PDP amenizou um pouco o efeito da umidade a partir de 60% né possivelmente por existir alguma correlação com outra variável que deve ser a temperatura né então vamos lá concluindo aqui essa parte como o EIO não tem viés por causa das diferenças de valores ele vai funcionar quando a gente tem atributos correlacionados né o cálculo também tende a ser mais rápido que o PDP porque eu preciso de menos amostras pra fazer a somatória e uma vez que eu tenho que ela tá centralizada é fácil também interpretar o gráfico né como a diferença em relação a um ponto de referência que é a predição média e a gente pode também usar o EIO pra decompor a função de predição em funções menores a gente vai ver isso mais pra frente em outra aula desvantagens dele é que como a gente usa intervalos de valores pra estimar o valor né a interpretação também tem que ser feita através de intervalos então quais são os intervalos que eu tenho pra interpretar aquele valor de EIO entre 25 a 35 metros quadrados então a interpretação é local né localizado naquele valor ele não corresponde ao modelo linear mesmo quando o modelo é linear quando a gente tem dois ou mais atributos correlacionados então embora o modelo linear vai apresentar uma relação linear dos atributos ele não vai capturar essa relação linear dependendo da quantidade de intervalos a curva pode não ser suave a gente viu que a curva aqui tava bem quadradinha né pra melhorar pra suavizar isso daqui a gente tem que definir intervalos menores só que tem que levar em conta que intervalos menores demandam mais dados mais pontos na nossa base de dados tá e a implementação também é um pouquinho mais complexa por essa questão de ter que cuidar de intervalos e de vizinhas de vizinhas e aí vamos lá